A aeronave modelo R-44 foi apreendida na noite de ontem pela Polícia Civil de Luanda, na área rural de Santa Cruz do Monte Castelo. Segundo informações da polícia, o piloto estaria sobrevoando em baixa altitude as residências, o que chamou a atenção dos moradores que acionaram a polícia. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a aeronave sem tripulação. Mas ao realizarem uma busca em uma mata na região, os policiais conseguiram encontrar dois homens. Inclusive, um deles, o piloto, contou que estava seguindo o sentido da cidade de Barigui, no estado de São Paulo, quando a aeronave apresentou um apane e ele teve que realizar um pouso forçado no local. Ainda segundo a polícia, o piloto não possuía licença para pilotar a aeronave modelo R-44. Agora, a polícia irá abrir uma investigação para apurar se essa aeronave encontrada na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo estaria sendo utilizada por traficantes para realizar o transporte de drogas ilícitos na região noroeste do estado. Na noite de ontem, por volta às 18h30, recebemos a informação de que havia um helicóptero fazendo voos muito baixos na zona rural de Santa Cruz do Monte Castelo. Nos deslocamos até lá, pois havia grandes indícios de se tratar de tráfico de entorpecentes por se tratar de uma rota já conhecida por essa equipe. Ao chegarmos, nos deparamos com um helicóptero pousado e abandonado, efetuando buscas pelo local, conseguimos localizar dois indivíduos que estavam escondidos na vegetação. Esses indivíduos, um brasileiro e o outro paraguaio, nos informaram que eram os tripulantes da referida aeronave. Nesse sentido, percebemos que a aeronave estava com a documentação atrasada, que não poderia estar sendo utilizada, que o piloto não possuía prever e que o cidadão estrangeiro não possuía qualquer identificação. A aeronave foi apreendida e os dois suspeitos foram trazidos para a DP para que eu peça por acessos os fatos.